Música Localizada a 638 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade norte-mineira de Mato Verde acolheu os rondonistas das faculdades Pitágoras e Uri. No primeiro dia, 20 rondonistas reuniram-se com os líderes comunitários para discutir as propostas voltadas para a cidade. Dentre as atividades, foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, uma sessão de exercícios físicos com os rondonistas do curso de Educação Física. Joandria, hoje é o primeiro dia de projeto e você faz poucas coisas ainda, mas deu para aproveitar, o que você está achando das atividades? Nossa, para mim foi um presente. A gente conheceu hoje o grupo dessas senhoras que já fazem uma prática de ginástica aqui, todas as terças e quintas, né? Então elas fazem como se fosse uma musculação e um forró. E hoje a gente implementou aqui uma ginástica milenar chinesa, que chama Lian Kun. São exercícios curtos que trabalham muito a respiração e a coordenação dos movimentos, né? Que ajudam no pulmão e no coração e nas articulações, sem causar muito impacto. E para a sua vida acadêmica e pessoal, o que você acha que vai levar do projeto rondon? Nossa, eu vou levar muito mais coisa do que eu trouxe, eu tenho certeza. A simpatia dessas mulheres, o acolhimento foi surpreendente. Parecia que elas já praticavam, a atenção que elas deram à atividade, assim, parecia que elas já aproveitavam, praticavam há anos, entendeu? Não tiveram muita dificuldade, receberam muito bem. E eu vou levar essa receptividade que foi, para mim, fantástico. Foi um calor muito bom para início de projeto. E deu um gás que eu não sei explicar como que vai ser os próximos dias. A aposentada Jerosina Ferreira Dias aprovou a iniciativa. E nós respirou, puxou fogo, respirou, e nós fez ginástica de perna, de braço, né? Eu gostei muito. Caso a senhora costuma fazer esse tipo de exercício? Não, muito pouco. Ninguém tem tempo. Desfazou, desfazou, não esquece do que é preciso, né? O que a senhora achou do projeto das meninas, do projeto Rondon? Eu achei muito bom. Graças a Deus, eu estava com uma dor que já melhorou, né? Então, eu gostei muito. Sempre vim para ensinar nós, viu? É desfazou.